Oi pessoal, esta é a lista número 1 com os 10 roqueiros mais lindos do mundo. E nessa lista comentamos um pouco sobre cada um deles, mas é bom deixar claro que não colocamos um ranking, e sim os 10 mais bonitos. E vai haver uma outra lista com outros 10. Pode procurar aqui no canal que você vai achar. Corey Taylor Corey Taylor é compositor, escritor e vocalista das bandas Stonesower e Slipknot. Na banda Slipknot, Corey é o número 8, além de ser conhecido por ter uma voz extremamente rouca, grave e agressiva. Nos palcos, Corey veste um personagem com sua máscara e faz o tipo raivoso e assustador. Mas fora do palco, ele é amoroso, gentil, bem humorado e muito tranquilo. David Eric Grohl David é músico e compositor norte-americano. É o fundador, vocalista e guitarrista da banda Foo Fighters, e também ex-baterista das bandas Nirvana, Queens of Stone Age e Dan Crooked Vultures. Depois da morte de Cobain e o fim do Nirvana, tocou com um tompete. Seguindo suas orientações, David montou o Foo Fighters. Tem três filhos, casou-se duas vezes. Já tocou com grandes nomes e artistas impressionantes de vários estilos. Participou de um filme no qual fazia o papel do diabo. E é multi-instrumentista. Lançou um documentário e criou uma banda paralela Dan Crooked Vulture em 2009. Também se envolveu em um escândalo com Kourtney Love. Como vocês podem notar, ele não poderia deixar de estar nesta lista. Christophe John Boyle Mais conhecido como Chris Cornell, foi cantor, guitarrista e compositor americano considerado um dos fundadores do movimento grunge. E conhecido como vocalista das bandas Soundgarden, Temple of the Dog e Audio Slave. Ganhador de dois prêmios Grammy. Em 2007, lançou o single para o filme 007 Casino Royale, tornando-se o primeiro cantor norte-americano a gravar a música tema de um filme da série. Chris casou-se duas vezes e teve três filhos. Em maio de 2017, foi encontrado morto no banheiro do hotel horas depois de se apresentar em Detroit com sua banda Soundgarden. Causa da morte, suicídio por enforcamento. Cornell falou publicamente sobre sua luta contra a depressão, isolamento e pensamentos suicidas diversas vezes ao longo de sua vida. Tanto em entrevistas, quanto nas letras de suas músicas. Após a morte de Cornell, seu irmão mais velho, Peter, iniciou uma campanha para ajudar na conscientização sobre a depressão e a prevenção ao suicídio. Além de ter tido uma voz inconfundível e ter composto músicas inesquecíveis, ele era realmente muito bonito. Isso é inegável. Kurt Donald Cobain Kurt Donald Cobain, conhecido como Kurt Cobain, foi cantor, compositor e músico norte-americano famoso por ter sido fundador, vocalista e guitarrista da banda Nirvana. Ainda menino, preferiu ganhar uma guitarra a uma bicicleta. Sabe o Kurt? Durante os últimos anos de sua vida, Cobain lutou contra o vício em heroína, doenças, depressão, fama e imagem pública. Bem como as pressões ao longo da vida profissional e pessoal em torno dele próprio e de sua esposa, a cantora Courtney Love. Teve apenas uma filha. Em abril de 94, Cobain foi encontrado morto em sua casa em Seattle, três dias após a sua morte, vítima do que foi oficialmente considerado suicídio por um tiro de espingarda na cabeça. A vida do cantor foi retratada de diversas maneiras após a sua morte, seja em filmes, livros ou documentários. Em 2014, no seu primeiro ano elegível, o cantor, junto com seus companheiros de banda, foi admitido ao Rock'n'Roll Hall of Fame. Robert Anthony Plante Conhecido como Robert Plante, é músico, cantor, compositor britânico e ficou conhecido por ter sido vocalista do Led Zeppelin. Foi influência para vários cantores como Freddie Mercury, Axie Rose, Kurt Cobain e Rob Halford. Plante foi nomeado como sendo o melhor vocalista de rock e metal e eleito por mais duas vezes por votação popular feita pela rádio digital Planet Rock. Votação que contou também com a opinião de críticos musicais e personalidades do mundo do rock e publicada pela conceituada revista Rolling Stone. Plante foi agraciado com o título honorífico de comandante do Império Britânico pela rainha Elizabeth II e ganhou prêmios em cinco categorias do Grammy Award em dueto com Alison Krauss. Casou-se com Maureen Wilson, com quem teve três filhos, e divorciou-se em 83. Robert Plante teve outros dois filhos com Shirley Wilson, irmã de sua ex-esposa Maureen. Atualmente Plante revitalizou o projeto The Band of Joy, banda a qual pertenceu antes do Led Zeppelin. O tempo passou implacável para Robert Plante, mas é bom lembrarmos do porquê Robert Plante foi considerado o maior sex symbol do rock de todos os tempos. David Coverdale é cantor e compositor inglês e em 2007 tornou-se cidadão dos Estados Unidos. Ele detém dupla cidadania norte-americana e britânica e vive em Nevada há mais de 20 anos. Casou-se três vezes. No primeiro casamento teve uma filha e desde 97 está casado com Cindy Baker, uma autora de livros com trabalhos como The Food That Rocks. O casal tem um filho nascido em 96. David Coverdale ficou conhecido por substituir o vocalista Ian Gillan, do Deep Purple, em meados dos anos 70. Em 77 fundou o Whitesnake, grupo de hard rock e heavy metal que fez sucesso em todo o mundo. Participou do Rock in Rio em 85, no Dia do Metal. Em 93 lançou um projeto intitulado Coverdale Page, com Jimmy Page, do ex Led Zeppelin. Em 97 também lançou um álbum e voltando com Whitesnake, gravou mais dois álbuns, um em 2008 e outro em 2011. John Michael Osborne, conhecido como Ozzy Osborne ou Madman, é músico, compositor e vocalista britânico. Famoso tanto por seu trabalho como vocalista da banda britânica Black Sabbath, como por sua carreira solo. Totalizando a soma de vendas de álbuns de sua carreira solo, com sua carreira no Black Sabbath, Ozzy já alcançou a marca de 100 milhões de cópias vendidas. Sua carreira e vida de altos e baixos, dois casamentos, seis filhos, muitas drogas e álcool, escândalos, morte de amigos, brigas, Ozfest e reality show. Os Osborne, com quatro temporadas, internações, lançamento de bonecos e apetrechos temáticos. Hoje Ozzy parece estar mais centrado, calmo e melhor de saúde, após ter sido curado de uma severa pneumonia. James Dean Douglas Morrison, ou apenas Dean Morrison, foi cantor, compositor e poeta norte-americano, vocalista da banda de rock The Doors. Conhecido também como The Lizard King, Mr. Mojo Horizon, Jimbo ou Jaibon e Anger. Foi o compositor da maior parte das letras da banda The Doors. Após o aumento explosivo do Doors, em 67, Morrison desenvolveu grave dependência em álcool, que juntamente com o consumo de drogas, culminou em sua morte, aos 27 anos de idade, em 1971, em Paris. Foi considerado por críticos e fãs como um dos vocalistas mais icônicos, carismáticos e pioneiros da história do rock. Como não foi realizada a autópsia, o horário, lugar real e causa exata de sua morte ainda são contestados. Na verdade, há a teoria de que Dean teria forjado sua morte para viver no anonimato. Elvis Aaron Presley, ou Elvis Presley, conhecido pelo título de Rei do Rock e pelo apelido Elvis de Pelvis, por sua maneira sensual e provocante de dançar, foi cantor, compositor e ator norte-americano. Elvis é considerado até hoje como um dos pioneiros do rock'n'roll e do rockabilly. Seu timbre o destacou como um dos melhores cantores populares do século XX. Elvis mudou o comportamento de uma legião de jovens, bem antes dos Beatles ou Rolling Stones. Com seu estilo, uniu classes sociais e raças, quebrando regras e mostrando que a música é uma fórmula amorosa e sem preconceitos. Casou-se uma única vez e teve uma filha. Suas apresentações televisivas quebraram todos os recordes de audiência, além das inevitáveis polêmicas geradas por suas performances explosivas. Grandes celebridades estiveram presentes aos seus shows. Art Garfunkel, Eric Clapton, John Lennon, David Bowie, entre outros. Em agosto de 77, Elvis foi encontrado morto. Sua morte foi causada por um colapso fulminante associado à disfunção cardíaca. Em sua autópsia, foram encontrados inúmeros medicamentos perigosos e tão pesados que poderiam matar mais de 100 cavalos. Ele havia se viciado em barbitúricos para inúmeros fins, perdendo totalmente o controle a partir dos anos 70. Seu médico, Dr. George Nicópolos, receitava abusivas doses de remédios potentes para tratamentos ultrajantes, que só resultaram em doenças. O referido médico foi levado à tribunal em 1981, mas infelizmente foi absolvido. Jared Joseph Leto, conhecido também como J.D., vampiro vegano do rock, e Jerry L., é ator, diretor, cantor e compositor norte-americano. Vocalista da banda Three Seconds to Mars, venceu diversos prêmios musicais com sua banda e como ator, venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, o Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante, e o Segue Award de Melhor Ator Coadjuvante pela sua interpretação em Dallas Booyers Club, de 2013, além de ganhar maior visibilidade da crítica especializada no papel de Harry Goldfarb em Requiem for a Dream. Em 2014, foi escalado para ser o novo Joker no cinema, após Cesar Romero, Jack Nicholson e Heath Ledger. Em 2017, lançou a sequência Blade Runner 2049, como Wallace, o antagonista criador de replicantes. E em 2018, Jared Leto participou do filme Dívida Perigosa de Outsider, produzido pela Netflix. Jared não é casado e não tem filhos. Então é isso. Mas por favor, se você gostou desse vídeo, deixe já o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso vai nos ajudar muito para que possamos mostrar para mais pessoas o nosso trabalho. Por hoje é só. Até mais! Tchau!